Fala galera do canal, beleza? Mais um vlog hoje, e hoje tô aqui com uma peça que eu comprei aqui pra um amigo meu de um Peugeot 207 E tive uma experiência não muito boa com o Mercado Livre, não o Mercado Livre em cima, sim com o vendedor do Mercado Livre Efetuei a compra de um amigo meu, pediu, Rodrigo compra a mim lá, radiador do Peugeot 207 Daí acabei comprando o radiador, depois vou deixar a imagem do radiador pra vocês prestarem atenção no que eu tô falando Aí comprei a tal peça, não muito barato também, mas também não é caro, uma peça paralela né, porque o original Peugeot não é muito barato Mas ela veio com bem fininho mesmo, a espessura aqui ó, vou deixar a imagem do radiador normal como é que é E veio com umas 4 saídas d'água, e o original sendo, é 3 saídas, né, reclamei lá com o vendedor Aí o vendedor, pá, tem umas tampas pra te tapar a tal saída que sobrar, e a espessura não influencia em nada a dizer Mas cara, e me diz ele também, que nós conversamos, trocando uma ideia lá, porque até ele não tava muito afim de destrocar, pelo que deu pra entender Daí não, porque a concessionária recomenda, me disse isso, recomenda usar esse aqui, é original, diz ele, é padrão original Cara, não é padrão original, eu não me agradei do produto, uma qualidade bem inferior, bem fininho Olha a qualidade, vocês vão ver a imagem e vocês vão prestar atenção, que eu vou deixar a imagem agora na tela aí Cara, não tem como eu, como não era pra mim, cara, nem no meu carro eu colocaria esse tipo de peça aqui Imagina o carro dos outros, eu pedi a eles troca lá, eventualmente eles vão destrocar, porque agora é tudo com o mercado pago, né Não tem nada a ver com o vendedor, e eu vou mandar pra ele Então, tô filmando aqui pra relatar o problema que eu tive com o vendedor Tá aqui, ó Destrui o Picasso É importado ainda, cara Tudo bem, cara, pode colocar um produtinho de Um produtinho mais inferior, não sendo original, né Mas coloca um produtinho melhor, faça um produto melhor, venda Até, se vocês estão assistindo esse vídeo, são vendedor, bota na especificação lá, nas características que tem que adaptar, isso e aquilo Pra quando Alguém comprar, lê E vai comprar já sabendo o que tá acontecendo Eu mesmo li a descrição lá, não tinha nada que tinha que adaptar Acabei comprando, achei que seria plug player Era só chegar e plugar, que iria funcionar Ele mandou, até a caixinha veio lacradinha, veio tudo bem bom Perfeito estado Só não gostei nessa Nessa adaptação tem que fazer Galera, se vocês são vendedor do mercado livre, até eu fiquei chateado de te reclamar, sabe Sei que o cara tá fazendo o trabalho dele Será que vocês são vendedor? Galera, deixa na descrição lá Tem que adaptar isso, tem que fazer aquilo Porque eu perguntei, realmente eu perguntei, não fui pra no cu Fiz várias perguntas sobre tal produto E ele não falou nada sobre adaptações Aí chegou aqui Na hora que fomos instalar, já vimos que a espessura era diferente Tinha mais saídas d'água, aí tinha que fazer adaptações Imagina, cara O Peugeot já não é muito bom Botando, o pessoal reclama que não é muito bom Por essas peças originais Imagina botar um paralelo do paralelo, né E não é uma peça muito Muito barata não, né É uma peça bem carinha Então esse vídeo mais ou menos pra Contar um pouco da minha experiência Com um vendedor do mercado livre E não o mercado livre, né Como eu falei no início do vídeo E aí, vou deixar a imagem Se eu deixei a imagem ali atrás Vocês veem a diferença do radiador, né Agora vou procurar um radiador paralelo também Mas que seja compatível com o Peugeot do meu amigo Então é isso aí, galera Então se inscreve no canal Videozinho aí curto Pra vocês também Quando Comprar alguma peça e vir Não do agrado de vocês Galera Não instale, galera Se for muito chinelão Por isso que esses carros apresentam problemas Futuros problemas Daí Depois estão condenando a marca Bah, tal marca não presta Mas claro, botaram um produto de má qualidade E às vezes também A má índole do vendedor Que vende esses produtos de má qualidade Não falam nada Que o produto é adaptável Tem que fazer isso e aquilo E isso mais ou menos pra Postar minha dignização Mas que bom que o vendedor Vai me ressarcir Mas é chato, né Eu não gostaria de reclamar, né Sei que ele tá trabalhando É o ganha-pão dele O dinheiro dele Mas fazer o que? Como não é pra mim Vou ter que pedir a destroca Tá bom, galera? Então, abração Até mais Tchau, tchau